Demorou pra cair. Posse pra França já saindo por ali. O Navou caiu, pediu a falta, não teve. Contra-ataque brasileiro. Pode pintar o primeiro, Vassoura. Encarou, tentou a jogada. É golaço! Gol! Do Brasil, é golaço! Olha que pintura, que espetáculo! Vassoura! Tocando ali numa espécie de lambreta. Olha só! Sensacional por cima da meta do goleiro Sami. Só acompanhou. Você tá na F7 TV Play, Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes.